Olá criançada e olá pessoal que acompanha o meu canal. Hoje é quinta-feira dia 19 de abril de 2018. Bom, hoje eu vou trazer aqui para o canal na sessão direto do túnel do tempo a coleção The Dog, que o McDonald's distribuiu em 2004. Portanto hoje nós vamos entrar no túnel do tempo e vamos aí voltar 14 anos atrás, né? Vamos viajar 14 anos atrás. Essa coleção tinha 12 bichinhos de pelúcia, 12 cachorros, né? E eu vou trazer essa coleção atendendo ao pedido da Ana Beatriz Ferreira, ela que assistiu meu vídeo Agarradinhos em Você, e vou atender o pedido do Fabiano Almeida Dávila, que assistiu meu vídeo iDog. Tá bom? Gostaria de mandar um salve, um abraço, muito obrigado a esses dois inscritos aí. Teve mais gente que fez esse pedido, mas eu não lembro aqui. Bom, antes de começar a apresentar essa coleção, gostaria de fazer uma pequena observação. Outro dia eu apresentei essa coleção aqui, The Dog e The Cat. Gente, tá? Não confunda. Essa aqui é uma, tá? O guia de coleção é um. Tem gatos e cachorro. Ah, vou até deixar aqui, ó, pra você ver a diferença. E hoje eu vou apresentar essa daqui, ó. Já vou aproveitar e mostrar a caixinha, ó. Hoje eu vou apresentar essa aqui. É somente The Dog, essa. Tá? Olha aí. A coleção é diferente, as raças, né? Já vou mostrar o guia de coleção aqui, ó. Bom, então, como eu ia falando, essa coleção é diferente da outra. Essa daqui é 2004, a outra era 2005 e essa é só cachorro. A outra que eu apresentei era cachorro e gato. E a diferença é exatamente aqui, ó. É nessas casinhas aí, ó. Vem um case, tá? A outra coleção não tinha esse case aí, ó. Tá? E aqui nós não temos nada do lado, aqui, na lateral. E nem aqui, ó. Tá? Então vamos deixar de lado essas caixas aqui, ó. E vamos começar a apresentar essa coleção. Não esqueçam de deixar um like. Aperta no símbolo do positivo aí, tá bom? Vamos lá. Olha, aqui, como eu falei, a coleção vem nesse case. Desse jeito, ela vinha assim, ó. Vinha escrito aí, ó. Art List Collection The Dog, ó. Tá vendo? E cada um desse case aqui, como vocês observaram, eu vou pegar aqui, tem uma cor, ó. Tá vendo? Essa cor, ela bate com essa cor aqui, ó, que vem escrito no nome, ó. Ó, tá vendo? Vai mudando aqui a cor, ó. E a outra mudava a cor na coleira, né? Lembra da presilha que eu falei? Eu já já vou mostrar pra fazer uma comparação. Então, vem assim, ó, nesse case em forma de osso. Ó, então, vou começar a trazer aqui o primeiro, que é o Schnauzer Miniatura. Esse aqui não tem a presilha, mas tem uma alça aqui, ó, né? Pra pendurar no chaveiro aí, ó. Olha aí. Tamanho mesmo do outro, ó. Ó. Então, tá, vamos deixar aqui, ó. Esse, então, foi o Schnauzer Miniatura, ó. Vamos deixar aqui, ó. Vamos conhecer o segundo... O segundo dog dessa coleção, ó. Também vinha num osso, mas a cor é diferente, né, ó. O segundo é... Eu tô fazendo a sequência da caixinha do McDonald's, é o... É o Beagle. Ó, aqui tinha um, um, uma linha... É, tem uma linha que vinha um selinho aqui, que eu não sei onde eu deixei os meus. Eu lembro que eu tenho... Eu lembro que eu tenho... É o Labrador Retriever e o Poodle, se eu não me engano, tá? Vamos conhecer o terceiro dog dessa coleção. Olha aí, o terceiro dog já modifica, já vem num sofá... Meio... Meio... Uma cor aqui, meio de... Sei lá do que que é isso aqui. De café, ó. Tá? Ó. E... É o pastor alemão. O famoso pastor alemão. Olha aí. Quem ainda tem um pastor alemão aí? 14 anos atrás. Quem guardou? Ó. Tá? Então vamos deixar ele aqui no sofazinho dele, aqui, ó. E vamos conhecer o quarto dog dessa coleção. O quarto dog já vem num sofá azul, né? Parece um sofá isso aqui. Eu nem sei o que que é isso aqui. E... Deixa eu ver... Qual que é esse aqui? Que eu tô fazendo a sequência da caixa aqui. É o Poodle. Olha só, o Poodle. Poodle cinza e branco, ó. Olha aí. Tá? Vamos deixar ele no sofazinho dele, aqui, ó. Vamos conhecer o quinto dog dessa coleção. Bom, então vamos voltar aqui pra primeira caixa da direita e vamos ver quem a gente tira aqui. A gente tira aqui, ó. Esse daqui já vem numa... Numa casinha meio roxa, né? Roxo translúcido, ó. Vamos ver. A gente tira aqui, ó. O... O West Highland Terrier. Ó. Esse aqui... Então... É o West Highland Terrier. Todo branco, ó. Parece uma nuvem, né? Ó. Então vamos deixar ele na casinha dele E vamos conhecer O sexto dog Dessa coleção O sexto dog Vem no sofá também Só que é uma cor diferente Das outras As cores as vezes chegam a aparecer Uma com as outras Mas não é Cada um tem uma cor Esse aqui Seguindo a coleção Guia de coleção do McDonald's Esse aqui é o Golden Retriever Aqui ó Tá Nenhum deles faz nada Nem toca música Nem faz nada É só chaveiro mesmo Tá Então Vamos deixar aqui O Golden Retriever E vamos conhecer O sétimo dog Dessa coleção Pedido da Ana Beatriz Ferreira E do Fabiano Almeida D'Ávila Ó, isso aqui já é um osso cor de abóbora Laranja mesmo E quem vem aqui é o Datchund Eu acho É ele mesmo É o Datchund Aí ó Nome alemão se eu não me engano Dotsund Vou mostrar a etiqueta Que eu sempre Eu sempre esqueço de mostrar Né O pessoal aí O público aí Pede Mostra a etiqueta aí Ó Etiqueta aí Aqui do lado Ó Ó lá 2004 McDonald's Tá bom Então Então Esse foi O nosso amigo aqui O Datchund Tá Vamos deixar ele na casinha dele aqui O Datchund E vamos conhecer O oitavo dog Dessa coleção O oitavo dog Ele já vem numa casinha Assim ó Azul translúcido Né Olha Ele vem aqui Todo encolhido Esse aqui é o nosso O dog Cocker Spaniel Raça Cocker Spaniel Olha aí Parece com outro Ali O Dotchund Mas A diferença Tá aqui ó Na Na Orelha É filpudo Né Ó Ó Tá A princípio Assim ó Quem olha rapidamente Ele É o mesmo Não é o mesmo A orelha é diferente Ó Tá Quem tem ainda o Cocker Spaniel Né Deixa aí nos comentários Então Vamos continuar apresentando Nessa coleção Que ainda falta mais quatro Bom Então Vamos voltar aqui Pra primeira caixa da direita E trazer um Um osso aqui Meio lilás Aqui ó Tá Meio lilás Esse é Um lilás translúcido Aqui ó Ó Vou trazer Esse aqui é um dos mais famosos Né O Dálmato Ó Olha aí O Dálmato Acho que é um dos Acho que esse aqui Foi um dos mais procurados Na época Olha aí Tá Bom Vamos deixar o Dálmato Aqui na sua casinha Em forma de osso Né E vamos conhecer O próximo aí Que eu já perdi a conta Ó Próximo Que eu vou trazer É o Bug Ou Pug Num sofá Meio Cor de amora Aqui Sabe Nem sei que cor Que é essa Aqui Olha aí E esse é o Pug Olha aí Vamos deixar o Pug Aqui O Pug Vamos conhecer O penúltimo Dog Dessa coleção Olha aí O penúltimo Também é um dos mais Famosos Né Todo mundo conhece É o Husky Siberiano Né Além de ser Bonitão Né É famoso Ó Tá bom Então esse foi o penúltimo Husky Siberiano E vamos conhecer O décimo segundo Último da coleção Né Bom Esse último aqui Eu deixei ele por último Pra comentar alguma coisa Fazer aquele comentário Lá né Da presilha A outra coleção Tinha presilha E essa tem Casinha Né Casinha em forma de osso De sofá Case aliás Né E pra comentar Que Essa coleção aqui Ó Ó Esse cachorro aqui Ó É exatamente esse aqui O labrador Retriever Só que Esse é preto E esse é marrom Mas é exatamente O mesmo cachorro O preto Dessa coleção Eu não sei Onde eu deixei O dia que eu achar Na minha coleção Eu tiro uma foto E deixo na comunidade Tá É só pra comentar isso Que Nessa coleção Ó Só conheci De duas razas Aqui Que é o Poodle E o labrador Retriever Tá Vou mostrar aqui Ó Já já Ó Vamos Ó O O labrador Retriever Tá aqui E o Poodle Está aqui Ó Tá Essas São as duas Raças Que se repetem Na verdade Tá Então O labrador Retriever É exatamente Esse aqui Dessa coleção 2004 Porém Ele é preto E o outro É marrom Esse aqui É o marrom Tá bom É isso que eu queria comentar E a diferença Tá na presilha Aqui ó Você sabe Diferenciar Através da presilha Tá Bom Assim A gente encerra Mais uma apresentação De mais uma coleção Que foi a The Dog De 2004 Pedido da Ana Beatriz Ferreira E do Fabiano Almeida Dávila Um salve Um abraço Muito obrigado E continue Me prestigiando Aí Tá bom É Aquela história De sempre Ó Não esqueçam De deixar um like Aperta no símbolo Do joinha Do positivo Aqui ó Não esqueçam De deixar os comentários Aqui embaixo Lá embaixo Aperta nessa flechinha Aí pra direita Aqui ó Bem aqui ó Pra compartilhar Esse vídeo Com todos os seus amigos E você que é novo Chegou agora Aí no meu canal Aperta em se inscrever Em vermelho E aperta o sininho Também Pra receber As notificações Desse canal Tá Porque Todo mês Eu trago os lançamentos Do McLunch Feliz E quando tem novidade Eu trago as novidades Do Burger King Do Bob's E do Habib's Tá bom Então É isso que eu queria dar o recado Por enquanto é só Tá Espero que vocês tenham gostado Mas fiquem ligados Aí no meu canal Que daqui a pouco Eu volto com mais um vídeo Pra vocês Até mais E tchau tchau